Música Se o mês é de junho, tem o que? São João! Isso mesmo, viemos até o ginásio do Colégio Mauá conferir a festa junina. Quer saber tudo o que rolou por aqui, ver quadrilha, entrevistas e muito mais? Então fiquem ligados! Gente, eu encontrei um caipira! Como é que é teu nome? Fabrício Sheffield. E Fabrício, que ano que tu tá? Segundo ano do ensino médio. E tu vem em todas as festas de São João do Mauá assim? Todas. Gostei, tem até bigode. Tem até bigode. Todo ano um look diferente. Ano passado eu era um vovô, ano retrasado, eu era tipo um pastor e esse ano eu sou assim. Esse ano é assim caipira. Gostei da meia, gostei da calça. Gente, ele tá ótimo, ele tá mara. E eu quero saber se tu vai dançar quadrilha também. Já pedi pra dançar. Ah, muito bem, já arranjou uma moça? Ah, isso a gente, primeiro que vê a gente pega. Ah, então tá certo. Muito obrigada e uma ótima festa pra ti. Agradeço, obrigado. E a Sandra, que é da Associação Pais e Mestres, conversa conosco. Sandra, a gente pode ver que o São João do Colégio Mauá é um sucesso, né? O ginásio lotado. Eu quero que tu me fale um pouquinho da noite de hoje. Sim, a festa junina é da quem promove a Associação de Pais e Mestres do Colégio Mauá. É uma festa bem esperada pelos alunos e professores e pelos pais. E é organizada pelos pais, cada qual fica responsável por uma barraca. E os pais se organizam e cada qual fica responsável pelos doces, pelo churrasquinho, pescaria. Cada qual fica por uma parte. E nós da Associação de Pais e Mestres ficamos responsáveis pela erva mate e distribuição de brindes. E eu sei que vai valer pontos quem participar dessa quadrilha pra Olimpíada Científica, é isso? Sim, os alunos do primeiro ano do ensino médio foram, se inscreveram, cerca de 40, são 40 alunos que se inscreveram. E daí eles vão dançar a quadrilha, caracterizados, e vão ganhar um ponto na Olimpíada Científica. E eu converso com o Eduardo. Eduardo, tem dois filhos que estudam aqui no Colégio Mauá. Quero saber se é a primeira vez que tu vem prestigiar essa festa de São João ou vem os outros anos também? Muito bom, Jéssica. Então, é a segunda vez que eu venho prestigiar, que as crianças agora estão comendo dois anos no Colégio Mauá. E serve uma felicidade pra nós, pros pais, interagir junto com as crianças e mostrar a preocupação que o colégio tem e aproximar as famílias. Então, isso é um evento pros alunos e pra família. E pode vir a casa mais uma vez cheia e o colégio, os professores, todos os parabéns pra essa bela festa. E eu gostei que veio a caráter. Achei ótimo. Interagir com os filhos, né? Fazer parte disso com eles. Sim, as crianças perguntam. Por que nós temos que vir a caráter e os pais não? Então, eu sempre consigo também enxergar um pouquinho. Eu vim agora da loja direto, não pude me pintar muito ainda. Mas a gente tenta vir o mais próximo possível pra também deixar de mais à vontade e ficar fazendo parte da festa tão bonita assim. Eduardo, muito obrigado e um feliz São João. Muito obrigado e um feliz São João a todos nós. E eu encontro aqui na festa de São João a Kelly e a Duda que vieram iguais. É isso mesmo, Duda? Da onde surgiu essa ideia de vocês duas vir com a mesma camisa? Adorei! A minha mãe teve a ideia de comprar as duas camisas pra gente parecer... Eu não sei. Parecer iguais? É. E adorei que tu veio todo a caráter de trance e tem até chapéu. Obrigada. E é a primeira vez que tu faz parte da festa de São João do Colégio Mauá? Uhum. E tu tá gostando? Eu tô. Já foi na pescaria? Não. Tem que ir que ganha um monte de coisa legal. Chama a mãe ali e diz que tu quer na pescaria. Tá bom. Duda, muito obrigada e um feliz São João. Obrigada. Eu vim falar com essas caipiras que estão nessa tenda que tá muito agitada. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Meninas, essa tenda tá uma fila, uma muvuca, uma gente. O que que vocês fazem aqui? Aqui é uma boca do palhaço que daí tu tem que dar fichinha, daí a gente vai te dar três bolinhas. Aí tu vai ter que acertar na boca dele. E se acertar, o que acontece? Ganhar prêmios. E quais são os prêmios? Ai, 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 te peguei de surpresa. É um lápis, borracha, essas coisas. Tu quer falar, né? O que que tu quer falar pra mim? Não, eu ia dizer os prêmios, que às vezes eles ganham quebra-cabeça, lápis, borracha e às vezes até uns joguinhos, assim, tipo, vamos supor, de aprender a contar essas coisas. Tu o que quer falar? Como é que é teu nome? Matheus. E o teu? Gabriel. Davi. E eu quero saber se vocês vêm todo ano no São João do Colégio, é a primeira vez? Todo ano. Todo ano. Literalmente. Todo ano. E tem alguma coisa que vocês gostam mais? Pescaria, boca do palhaço, quadrilha? Tudo o que eu quero. Boca do palhaço. Eu prefiro pescaria. Pescaria. Então tá, meninos, muito obrigada e feliz São João. Tchau. Vai aparecer na TV? Vai aparecer na TV. Eeeeh!